Três tipos de madames que você deve evitar. A feminista, que adora disputar com o homem, destrói a imagem da mulher sagrada e ainda diz que não precisa de homem pra nada. Número dois, a mulher promíscua. Sempre está em site de relacionamento, baladas, chegam bêbadas em casa, ficam com qualquer um ou com vários no mesmo dia, são condicionadas à traição e ainda se fazem de vítima porque é o homem que não presta. E número três, a que quer um pai. Acha que o homem deve pagar tudo, inclusive a própria higiene pessoal, bancam de independentonas, mas querem te fazer de caixa eletrônica ou de gado pix, reclamam por dividir a conta, querem ser mimadas, mas oferecem apenas migalhas. Se você é um homem de alto valor, mas já encontrou algumas destas madames, me conta aqui nos comentários e aproveita e já me segue nas outras redes.